Israel é o vencedor, uma música da vencedora do Festival da Eurovisão da Canção. Tem Portugal e Lisboa na Alta e Serena, que são uma música da vencedora na Neta, no Toy, uma israelita. Israel é um país nunca em Israel, uma europeia na Arábeis, nos Arábeis é o Beiabrico, que são a minha igreja, a minha infância, mais crianças adolescentes. Tem-me a cantar o Toy, vou dançar, nada de cansar toda a noite, toda a noite. Isto de Elma Toy, de uma Neta, é uma cantora israelita. São muitos bem, muito felizes na Alta e Serena Lisboa, no Festival da Eurovisão da Canção, são da RTP, mas nas redes sociais, uma israelita e Israel, em Portugal, dizem português, são brinquedo, são com aula internativo, e ainda este é o telespectador, mas não é um dos jardins, que sempre não faz uma parte, são o Toy Neta, e até já, até já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Saem sores! Ah 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 ah, need no boob, I don't you go on the prog, na babe, na part, na ah ah ah, need no boob, I don't you go on the prog, sick Kula-like, kula-lo, hey, wedding bells ringing, kula-like, kula-lo, hey, money, 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 I don't care about your stuff, but baby, babe, um, um, ba-wo, um, ba-wo, um, ba-wo Kula-like, 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 kula- Tchau. Tchau.